Então pessoal, a gente vai iniciar a nossa escada aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui já no início pra vocês terem a noção. Então vamos lá. Aqui a gente tá fazendo aqui dois degraus, tá? Os nossos degraus aqui eles vão ter 17 de altura, tá? E o patamar vai ter 30. Só que a nossa folha que a gente cortou, tá? Ela tem 40 cm. Por quê? Ele tá passando 10 pra dentro, pra debaixo do outro degrau, pra dar aquela impressão que tá vazado, né? A impressão fica mais legal assim dessa forma. Então a gente vai fazer a largura dele com 40 e a espessura do concreto, tá? Eu até marquei aqui pra vocês verem. Vendo ela entra pra lá, vai ser de 8 cm, tá? Acabado, vai dar 10 cm. Vai ser provavelmente o porcelanato, o granito. Então a gente vai ter dois degraus, vai iniciar aqui, vai ser o concreto, tá? Vai iniciar o concreto aqui, depois vai o primeiro degrau, depois o segundo, patamar, e ali vai mais outro degrau ali, tá? Dois, três, o último já chega ali. Então tudo vai ser vazado pra ter iluminação LED aí por baixo dele. Então vocês vão acompanhando, eu vou fazer todos os passo a passo aí, vocês assistem o vídeo, tá? Até no final, porque eu vou mostrar todos os detalhes aí. Vou mostrar como é que eu tô fazendo essas formas, como é que eu montei essas formas aqui. E eu vou dar só uma dica aqui, tá? Como eu fiz pra poder fazer a marcação da escada pra não errar, tá? Bora lá pra vocês verem. Aqui, pessoal, o que eu fiz, né? Aqui é o meu limite, tá? Onde que eu vou fazer o meu final da escada. Então eu já medi aqui, deixei um tamanho aqui de um metro do patamar, mais três degrais, que vai dar 30, 60, 90 centímetros. Então eu morri. Então vai ter um metro e noventa centímetros até ali, tá? E o mesmo ali vai ter mais um metro do patamar, que é a marcação da letra de mais 30, pra me achar. Então eu bati o nível aqui, ó, direto. O nível é a laser, fiz a marcação de lápis, e fiz a marcação puxando aqui. Aí o que eu vou fazer depois? Eu vou jogar o prumo, tá? Daqui pra baixo, pra mim alinhar os meus degrais. E fazer a mesma forma ali também, onde que eu marquei. Jogar o prumo ali e poder alinhar os meus degrais ali. Então, na hora que eu for instalar ele aqui, eu jogo um nível a laser, ou prumo ali, tá? Um prumo de mão mesmo, aquele de molho, pra mim alinhar aqui. E aí eu não vou errar, tá? O meu alinhamento da escada aqui. Então eu vou fazer isso dessa forma. E na hora que eu estiver fazendo aqui, eu vou mostrar pra vocês. É só pra vocês verem como é que eu fiz a marcação. E a altura ali, ó, também fiz da mesma forma, tá? Eu peguei aqui o nível, tá? Deci 17, 17, 17, 17, 17, pra mim fazer o alinhamento. Então daqui, desse ponto aqui, eu jogo o nível pra mim chegar lá, entendeu? Jogo mais 17, alinho aqui, joga o nível lá. Só que ao invés de eu riscar a parede toda, também já tem um risco aqui, eu só marco aqui e marco lá no canto, que eu desci o mesmo alinhamento e risco. Só na última que o degrau vai dar pra mim não me confundir nas minhas marcações. Então tem esse aqui, tá vendo? Tem outro ali. Vai ter o maior aqui, mais outro ali, outro ali, pra gente fazer a marcação. Então é isso aí, pessoal. Eu vou começar a pregar aqui, eu vou cortar, vou chumbar o concreto aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí. Fiquem ligadinhos aí. Bom, pessoal, eu tinha esquecido de passar pra vocês aqui, ó. Eu fiz a marcação, tá? Só que aí eu risquei de novo, só pra vocês terem uma ideia. Essa aqui é a marcação, onde vai ficar meu concreto, esse aqui vai ficar onde vai ficar acabado. Então eu recuei aqui a espessura do granito, tá? Mesma forma aqui também, ó. A espessura do granito, então eu vou fazer meu degrau recuar desse tanto. E na hora que eu vier aqui com o granito, ele vai dar o tamanho que eu quero. Por que isso que eu recuei? Por que se eu fizesse aqui, tá? Se eu fizesse aqui, o que que ia acontecer? Meu portão, na hora que eu abrisse aqui, ele ia pegar no degrau, né? Se eu fizesse aqui, depois eu colocasse o granito. Ele ia aumentar mais 2 a 3 centímetros. Então o que que eu fiz? Eu recuei ele, porque na hora que eu vim com o acabamento, ele ia ficar no tamanho que eu quero, tá? Então eu fiz dessa forma. Eu marquei aqui, puxei aqui pra vocês verem aí como é que eu fiz pra poder ficar legal e vocês não perderem espaço aí na hora que tá fazendo, porque senão depois, na hora do acabamento, você vai ter uma surpresa aí. Beleza? 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 Vamos lá. 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 Aqui a gente tinha feito um murinho de arrimo A gente passou alguns ferros Aí eu dobrei eles aqui E coloquei na estrutura que a gente fez A mesma coisa a gente fez a dobra aqui Desceu Então ele está bem travado aqui Então esse aqui está segurando os de baixo E também o de baixo segura o peso dos de cima Esse mesmo esquema aqui que eu fiz Você consegue fazer na escada maior Essa escada nossa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrados Contando com o patamar Dá para fazer na escada maior Usando esse mesmo modelo Só que aí você tem que utilizar um ferro mais grosso Não vai ser isso aí Então a gente utiliza ali Em vez de ser o 6.3 que a gente colocou aqui E o 4.2 A gente vai utilizar o de 8 E os estribos de 6.3 Aí consegue Aí a gente diminui esse espaçamento Que aqui a gente está de 15 Diminui para 10 centímetros Que aí ela vai ficar mais estruturada Tipo a outra escada que eu fiz em cascata Que eu vou deixar aqui no card aqui acima E na descrição do vídeo abaixo A gente vai fazer o enchimento dela aqui Depois eu vou mostrar aí como é que ficou Depois está tudo concretadinho E se der A gente vai mostrar Desformando aí Depois do final Para vocês verem o resultado aí Beleza? Acompanha aí Ah pessoal Eu tinha mostrado aqui Da gente fazendo Aquela afetação dos buracos aqui A gente usou Foi espuma expansiva É isso aqui Ela serve para Vedar buracos Também instantear Marcos e portas Aqui que a gente Utilizou isso aqui Para poder fazer o vedamento De todos os buracos Que tem Que ali está fora de esquadro A gente que ela afetou ali Que ela afetou esses buracos aqui Para não ter nenhum vazamento Nesse caso Então a gente usou isso aqui Que ele é mais rápido É mais prático É 15, 18 reais Você compra um negócio desse E é bem rapidinho Eu vou deixar no vídeo Aqui do lado Como é que a gente faz Para poder tirar Cortar esses pedaços aqui É simples É só passar uma serrinha Igual vocês estão vendo aí Que consegue tirar Então uma dica aí Para você que está mexendo Com forma E às vezes Você quer vedar E ao invés de colocar Para para o cimento Demora muito Às vezes pode soltar Você utiliza isso aqui Beleza? Fica a dica aí Então pessoal A gente vai começar A enfrentar agora E Vou mostrar aqui para vocês Como é que a gente fez aqui Já deixou aqui a mangueira Passando aqui Para a gente fazer A instalação de iluminação Do LED Como ele tem esse Esse pedacinho aqui Que sobe Do cano A gente vai passar O fio escondido Por esse Por esse Atrás disso aqui Para a gente ir ligando Todos os LEDs Debaixo dos degrares E eu já deixei aqui Saindo aqui E deixei a mangueira Saindo lá em cima Que a gente vai colocar Um interruptor lá E um outro aqui Na entrada Porque isso aqui Vem ser um portão De entrada A gente vai abrir Com o vanco Aí a mangueira Já está passando aqui O interfone também Para a gente Ficar facilitar Aí daqui Como eu falei com vocês A gente vai puxando Os outros pontos E ir alimentando O restante dos degrares Aqui A gente já Colocou A brita Para forrar o fundo E o concreto Não ficar Com contato direto Com o solo Então Para poder Iniciar o concretamento Aí como eu expliquei A gente já Concretei esse aqui Primeiro Eu enchei Concretei o segundo Aí depois eu vou mostrar Para vocês Aí depois eu vou mostrar Para vocês aí Para o concretado Para vocês verem Como é que ficou aí Beleza Fala aí galera Beleza A escada aqui Já está toda concretada Vou mostrar aqui Para vocês Agora já dá para ver Ter uma visão Como é que fica a escada Antes só estava a armação Aí As madeiras Então A gente Fez o concreto Aqui No traço Dois por um São duas latas De areia Uma lata de brita E uma lata de cimento Então a gente fez Esse traço aí Esse concreto aqui A gente vibrou ele O concreto de escada É super importante Você vibrar ele Não sei se vocês conseguem Ver ali Quando você vibra Sobe todo o ar Que fica dentro do concreto Então o concreto Fica uma massa Um bloco Maciço Sem nenhuma bolha de ar Evitando assim Brocas Ali na parte de baixo Ali A gente tinha colocado A camada de brita Que eu mostrei para vocês Depois veio com o concreto Então o concreto Tudo aqui foi dois por um E a gente fez esse pedaço Aqui que faltava Aí já dá para vocês Verem como é que vai ficar a escada Então Vê se eu consigo descer aqui Vou mostrar para vocês Aqui Está vendo? Já dá para ver Que ela vai ficar vazada ali Ali Só a madeira mesmo Que é maior Parece que está Tombado Mas não está não Está vendo? Vazada ali Então Já consegue ver aqui Olha lá O que eu coloquei lá O caninho Então Aí na hora que Fazer o acabamento Vim com o porcelanato Vim com o porcelanato Vim fazer o revestimento De porcelanato Aí ela vai ficar bacana E a gente vai conseguir ver Que o espaço que tem aqui Está mais ou menos Dessa altura A daqui para cima Que é o concreto Então na hora que a gente Vim com o porcelanato Ele vai passar um pouquinho E Vai ficar uma parte de baixo Tá? Aonde que a gente vai fazer A instalação do LED Debaixo desse porcelanato Porcelanato Para poder A escada Ficar toda iluminada Eu tinha mostrado Para vocês Que a gente Passou o interruptor Então a mangueira Já está aqui Desce uma aqui A outra Ela dá a volta Aqui E sai lá em cima Então a gente lançou Um freeway Aí ela acende lá em cima E aqui Na parte de cima A gente vai fazer Uma larginha aqui Vai ser a frente da casa Depois no próximo vídeo Eu vou mostrando Para vocês aí Então aqui a gente Lançou outro aid Aqui para lá Para a gente fazer Essa Iluminação da escada Aí a gente vai Tirar a forma Não sei se eu vou Colocar nesse vídeo Já Desmontagem Depois de tudo Desformado Eu vou fazer Um outro para vocês Então Se for Fica aguardando Que vem mais dicas Por aí Fala aí galera Beleza Já concretamos A escada aqui Vou mostrar para vocês Os detalhes O que a gente vai fazer Depois Beleza Então pessoal A nossa escada Aqui ela sai um pouco Tá Se você olhando aqui Você vê que ela está em balança Mas ali a gente colocou Aqueles caninhos lá Para poder Segurar A escada Então Ela fica bem firme Vou mostrar ali Ali ó Ela está toda vazada Tá vendo Então na hora que a gente fizer O acabamento aqui A gente vai descer O porcelanato Em meio esquadrilha Aqui E morre ele aqui Então vai ficar Um friso De dois centímetros Aqui entre uma e outra Então esses Esses Canos aqui Eles vão nem aparecer Tá Então a gente fez assim Dessa forma aí Aí a gente vai vir com o porcelanato O mesmo porcelanato Que vai vir lá Vai vir aí Meio esquadrilha Vai descer em todos os degrais E nesses aqui de baixo também Tá Esse aqui a gente Vai ter Tentando comprar Um porcelanato Que seja um e vinte Por sessenta Que aí ele vai dar o tamanho Toda a escada Essa escada aqui Tem um metro e dez Até ali E a gente vai tentar Fazer aqui Minha esquadrilha Virando A lateral do fundo Tá Em todos os Os degrais aí Tá Então ela já está concretada Já está pronta Vocês viram aí Como é que a gente A gente fez aí A A forma dela Todas elas E as ferragens Como é que a gente fez aí Tá Então pessoal Esse aí é o O final do vídeo Tá No próximo vídeo Para não ficar muito longo Eu vou fazer o outro vídeo Ensinando como é que A gente vai fazer Os acabamentos Da minha esquadrilha Tá E por onde a gente vai passar Toda a fiação De LED Então aguarde aí Que vai ter um próximo vídeo Ensinando a fazer o acabamento E a instalação aí Da parte elétrica aí Beleza E se você ainda não é inscrito No nosso canal Aproveita e já se inscreve No nosso canal Já deixe seu like aí Compartilha esse vídeo Para estar ajudando A divulgação No nosso canal aí Beleza Um abraço E até o próximo vídeo aí galera Fui Tchau Tchau